Bom dia, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez, agradeço a presença de cada um de vocês, dos amigos e amigas que nos acompanham pela internet. E, assim, eu recebi alguns pedidos. A gente tem um problema, a gente tem que entregar isso aqui às sete horas da noite em ponto. Então, eu tenho que conduzir os pedidos até o limite do horário e ainda assim dar palestra. Então, eu vou tentar dar palestra, vou sinalizando uma ou outra coisa. Se tempo houver, ainda falo sobre o problema dos OVNIs, que estão sendo, esses objetos aí voadores que estão sendo abatidos, a coisa está problemática. A imprensa ainda não deu, mas Rússia, China e outros países também já abateram objetos que ninguém sabe de onde vêm. E é todo um contexto por trás disso aí. E, a partir de agora, vai ter muita guerra de informação. E a verdade, obviamente, a gente não vai saber, mas cada um vai reunindo aí seus elementos mentais. Então, hoje nós vamos falar, num primeiro momento, depois eu me refiro a essa questão. E, se possível, relaciono algumas coisas no meio da palestra também, relativos a isso, porque, de certa forma, dependendo de para onde a gente caminha com a palestra, isso pode ser observado. como fazendo parte desse tema. E, como eu disse, em existindo tempo sobrando, a gente pode também verificar outras questões. Mas, assim, toda profecia é ruim. Mas, se você respeita a profecia, o teor de coisa ruim que tem na profecia, não acontece. Vocês já haviam pensado nisso? Então, esse é o drama. Todas as profecias feitas por Javé, por profetas que ele escolheu para transmitir aos humanos as profecias que ele queria, entre aspas, que os humanos obedecessem para chegar no ponto que ele queria, todas essas profecias têm esse espírito de obrigar a pessoa a prestar atenção no aviso profético, porque, assim, ele vai guiando os agentes da vida, ou seja, os seres humanos. Por que é que Javé começou a fazer profecias? Porque Adão e Eva passaram a desobedecê-la. Eva, quando tomou certas porções de certas raízes e destravou o cérebro, alguém aqui já assistiu o filme Lucy? Em que ela toma uma droga sintética que vai destravando o cérebro e a pessoa começa a usar 10%, 20%, 30%, 40%, mais ou menos é isso. O grande barato que Eva não é maçã, é isso aqui. E o ser humano começou a pensar por ele mesmo e, até então, isso não existia na obra desse criador. E a obra desse criador é composta por dois universos agarrados um no outro. Isso está descrito em todas as mitologias da Antiguidade. A própria ciência hoje já admite que o Big Bang, a sopa de quarks e gluons que surgiu no primeiro microsegundo de existência dessa singularidade, começou a produzir matéria e antimatéria. Matéria formou esse universo nosso e antimatéria formou um vizinho. E um monte de matéria e antimatéria se auto-aniquilou nesse processo, mas o que restou ainda foi suficiente para sobrar esses dois universos. As mitologias contam isso pelo mito do ovo cósmico lá atrás. Essa é a criação de Javé. 13,8 bilhões de anos contados à moda de como nós humanos contamos o tempo é basicamente a linha temporal desde o Big Bang até hoje, ou seja, desde o início dessa explosão até hoje. Nesse contexto, só os seres humanos adquiriram esse e esse ser chamado Javé não tem essa condição, ele é demente, ele é, entre aspas, alguém retardado, ele é alguém que nasceu com essa, nasceu, vírgula, ao cair na criação, ele se reconstruiu com esse problema de retardo mental e até hoje ele vem tentando evoluir. todas as espécies que ele criou nesse universo vizinho e nesse nosso universo padecem desse problema. A única que destravou esse problema foi a humana através de Eva em termos mais recentes dessa história. Quando isso aconteceu, esse ser e sua aristocracia disse, nós precisamos encontrar uma maneira de dominar, de condicionar de novo o ser humano. E essa maneira foi pelo temor, pelo medo, mantendo todo mundo ignorante, todo mundo isolado aqui na Terra, e aqui entra a questão desses óvnis que nos visitam, porque quanto mais isolado o ser humano permanecesse, porque compreendam, antes do problema de Eva e Pandora, a Terra não estar isolada, porque o ser humano era só mais um babacoide, mais uma espécie semi-racional, inferior a todas as demais, no sentido de que na fazenda de Epimeteu, usando a mitologia grega como exemplo, os humanos eram animais de estimação de Epimeteu. Tinha cavalo, boi, jumento, o que fosse, mas os humanos corresponderiam ao que os cachorrinhos e os gatos são para a gente hoje. Tinha humano que dormia com Epimeteu na sala, vamos assim dizer. Era o pet de hoje. Só que os pets terminaram fazendo uma mutação que os levou a uma condição de consciência superior a de Epimeteu, que era o dono da história, que é a mesma questão em relação a Javé e a todos os demais seres. Quando essa racionalidade emergiu, esse ser chamado Javé e outros começaram a sempre pesquisar no âmbito da lógica deles o que a gente faz para dominar os humanos. Enquanto os portais entre os dois universos estavam abertos, eles vinham de lá para cá, não Javé, não Vishnu, não Shiva, não os seres primordiais, porque eles nunca conseguiram sair desse universo vizinho, nem passando pelos portais para eles que tem um corpo chamado Adidaiva, na expressão sânscrita, isso não é permitido. Só as gerações descendentes dos seres primordiais da Iva é que conseguiram depois passar por esses portais quando eles se abriram. Em termos de fofoca mitológica, seria essa geração dos titãs e de Zeus, as mais recentes, usando aqui os parâmetros da mitologia grega, ou os Asuras ou os Devas, usando os padrões da mitologia ariana hindu. quando esses seres vinham para cá, os humanos eram animais de estimação deles. Em algum momento, esses humanos despertaram, os portais começaram a fechar, os humanos começaram a se multiplicar, feito coelho, eles começaram a ter decadência, começaram a ficar presos no outro lado. como dominar os humanos? Aí Apolo teve uma ideia maravilhosa. Zeus, descobri como. Como é que a gente pode continuar a mandar nos humanos, mesmo que a gente agora esteja aqui, os humanos lá? Vamos viciá-los, condicioná-los a não fazer nada sem perguntar antes a gente. Mas como? Aí Apolo olhava para Zeus, para Zeus, vamos criar pitonizas, oráculos e espalhar que todo ser humano só pode dar seu filho ou sua filha em casamento, fazer uma viagem, ir para a guerra, fazer um negócio, se consultar os deuses. E foi assim essa coisa chamada mediunidade, que começou a ser usada sem nobreza nenhuma nos tempos dos oráculos para viciar a humanidade, ou seja, deixar sempre todo mundo inseguro, para não decidir por si mesmo, ou seja, não elaborar o seu próprio DNA, o seu próprio conectoma e sempre perguntar aos deuses e eu faço o que? Aí eles dizem isso. Um profeta é a mesma coisa. É quando no meio das pessoas alguém é tido como sendo aquele que recebe algo vindo sabe-se lá de onde e ele diz e as pessoas não. Então, compreendam profecia. Qualquer coisa vinda de uma situação ou de um contexto não humano para influenciar o ser humano tem que ser muito bem checada. Não há fonte que a gente não pode checar. mas o seu conteúdo. Por isso que Kardec o codificador do espiritismo dizia uma mensagem de um espírito não vale pelo nome ou pela fonte que aparentemente criou essa mensagem vale pelo conteúdo dela. Cheque o conteúdo. Só que a humanidade nunca checou conteúdo de coisa alguma. Veio dos deuses veio do sacerdote veio de um médium veio de não sei quem a gente e nós nos infantilizamos nós somos infantilizados nós somos apequenados nós somos ultrajados no sentido de não produzir o próprio progresso porque essa era a intenção desde que Eva destravou tudo e eles vamos travar desse jeito e eles conseguiram e as profecias representam o fator mais emblemático desse controle e a humanidade devido a isso aqui que a gente vai estudar saiu sim de um ponto e chegou ao ponto tangida feito um rebanho bovino mas não adiantou nada são milênios de tempo perdido porque o próprio criador se ferrou toda a aristocracia trimurtiana idem os sistemas hoje em dia estão colapsando devido a desconexão e os humanos vão sobrar de novo nessa história dependendo de como os fatos dos anos 2023 24 e 25 aconteçam a coisa foi tão desconexa que nem o final dos entre aspas portais lacrados em 2012 que deveria já ter definido uma certa situação terminou definindo a tal situação e que situação era essa o final dos tempos que final dos tempos do isolamento planetário da terra para que os humanos finalmente pudessem perceber por trás da camuflagem muita coisa que existe e assim aprenderem mais ainda mas do jeito você quer manter alguém estupidamente ignorante preso num quarto sem que ele tenha acesso a televisão sem que ele tenha acesso a nada é isso que foi feito e ainda está sendo feito conosco nós ainda não rompemos esses padrões de isolamento e não seremos nós que vamos romper são figuras outras que irão romper esse isolamento tipo essa situação maluca da terra cercada por ovnis que ninguém sabe o que é então assim profecia é instrumento de controle e nós vamos ter que falar disso para a gente poder compreender como é que o criador em tendo perdido o controle da humanidade criou mil e uma situações para fazer com que essa humanidade fosse para um certo ponto para ele poder controlar todo mundo de novo e isso tudo deu errado e nós estamos vivendo um momento em que todos compreendem que deu errado e ninguém sabe o que fazer porque nunca teve um plano B porque a demência desses seres não consegue criar um plano B porque aí só compreende isso quem entende a imutabilidade dos termos das escrituras sagradas dos povos da antiguidade notadamente dos judeus nenhuma vírgula pode ser mudada no que foi lá atrás tido como sagrado então não tem plano B tem que ser aquele plano A e como a gente viu ontem Jesus como agente humano da finalização desse processo profético porque Jesus foi o cara mais profetizado de todos os tempos anunciado durante vários séculos a vinda dele e ele quando surgiu disse eu não vou fazer essa nova a velha aliança eu não vou cumprir os pactos a velha aliança me recuso a fazer isso então vamos procurar entender isso entender isso o que essa questão aqui dos noetanos noetanos é uma expressão minha que eu uso não tem livro nenhum são os descendentes de Noé porque toda a história desse rapaz chamado Javé repousa na preocupação que ele tem com o DNA não é que ele tem o DNA que ele tem a gente que ele tem que ele tem o DNA